No dia 23 de outubro, a Comunidade Académica da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, reuniu-se no Salão Nobre para a sessão de abertura solene do ano leitivo 2024-2025 pela Reitoria. O evento, moderado pela professora doutora Isabel Vavo, contou com o ilustre presença de diversas personalidades da instituição. O professor Dr. José Braganza de Miranda, Reitor da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, deu início à sessão com palavras inspiradoras. Seguiu-se a Dra. Natália Pereira, Delegada do Administrador, que partilhou as suas reflexões sobre o futuro da Universidade. A pró-reitora, professora doutora Diana Dias, apresentou o tema central da sessão, intitulado A Ciência e Inovação – As Forças que Moldam o Futuro, estimulou um debate importante sobre o impacto da ciência na sociedade. Por último, a Dra. Rita Marques, presidente da Fundação LEL, averdua a importância da cultura e da literatura na construção de um mundo melhor, com a sua intervenção intitulada como Raízes e Asas. A sessão foi marcada por discursos inspiradores e momentos de reflexão, assinalando o início de um ano leitivo que promete ser pleno de aprendizagens e conquistas. A sessão foi marcada por discursos inspiradores e momentos de reflexão, A senhora é dito como Raízes e oportunidades e momentos de reflexão flui.